Faça uma respiração profunda. Acomode o seu corpo. Inspire e solte o ar. A cada respiração, você relaxa ainda mais. Inspire e solte. Mais uma vez, inspire e solte. Vá soltando todo o peso. Deixe lá fora as suas preocupações, anseios e medos. Respire fundo e solte. A cada respiração, você se reconecta com o teu coração. Esse lugar sagrado, puro, abençoado. Então, faça uma respiração bem profunda. Ancorando a energia vital do universo. E ao soltar o ar, solte todas as amarras. Tudo aquilo que mentalmente te limitava a ir além. A conquistar mais. Nesse exato momento. Visualize. Uma luz azul delicada. Recaindo sobre você em uma grande torrente energética. Como uma cachoeira de luz. Essa luz azul. Essa luz azul. Te ampara. Te acalma. E realiza todos os destraves necessários. Para que você possa expandir a sua consciência. Unificar o teu corpo físico ao teu corpo espiritual. Inspire. E solte. Mais uma vez. Inspire. E solte. Mais uma vez. Vá percebendo o seu corpo. Relaxando a cada respiração. Vá percebendo o seu corpo. Desvもする. Não 멈se. Vá percebendo. Transforma. Inspire. E solte. Respire. Inspire. 9 00 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 When seman. Inspire e solte. Vá permitindo ao seu corpo se desapegar de todas as tensões, porque esse é o seu momento. É o momento para caminhar de mãos dadas com o seu eu superior, em unidade com tudo o que é. A cada respiração, você recebe toda assistência e sustentação das hostes angelicais. Inspire e ao soltar o ar, mentalize. Estou sendo guiado nesse novo caminho. O caminho que me leva adiante desse grande portal. Portal que unifica o céu e a terra e manifestam esse perfeito equilíbrio em mim e em meu mundo. Inspire, visualizando essa luz azul penetrando por todo o teu corpo e promovendo uma varredura, uma limpeza que vai dissolvendo todos os medos, todas as mágoas, todas as dores. Toda sensação de impotência e incapacidade são dissolvidas através dessa luz. Inspire, visualizando essa luz. Inspire, visualizando essa luz. Inspire, visualizando essa luz. Inspire, visualizando essa luz. Mais uma vez, respire fundo, solte, deixe essa energia gostosa purificar o teu ser, purificar as camadas mais profundas do teu inconsciente, solte, solte. Respire fundo e vá permitindo que essa luz azul te liberte de padrões antigos, de velhas crenças e te auxilia a recomeçar. Com uma nova atitude, com um novo impulso. Cada nova oportunidade. Está além dessa sua decisão de cruzar esse portal. De dizer sim para você. De dizer sim à vida. Inspire. Solte. Inspire. Solte. 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 Permita que essa energia suave e delicada te abrace. solte. Inspire essa leveza e solte, solte, deixe essa nova energia Abraçar o teu corpo, teu coração, purificar os teus pensamentos e deixar para trás toda a dor Respire, solte, solte Solte Nada mais importa nesse momento Só você Aquilo que sente Que respira Inspire Solte o ar Deixe essa energia te conduzir Te encaminhar Te elevar Inspire Visualizando teu coração envolto, preenchido por essa luz Essa luz azul que é divina Que dissolve todas as tribulações Que abre novas portas Que abre novas portas Respire 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 Solte Vá mentalizando Eu acolho essa luz Eu acolho essa luz Eu abraço essa luz Eu estou em paz Eu estou em paz Respire 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 Solte 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 Califiquem Cada parte é sua Cada parte é sua Cada preocupação Deixe essa energia pura Abrir o teu coração e te deixar leve para receber o melhor Inspire Solte Inspire Solte Mentalize Eu me permito ir além Eu me permito ser a potência que eu nasci para ser Seja comenta Respire, solte. Vai visualizando essa luz azul, penetrando pelo topo da sua cabeça. Passando pelo teu rosto, pescoço, escorrendo através dos teus ombros, braços, mãos. Respire, sinta essa luz se esparramando através da sua coluna e solte o ar. Respire e ao soltar o ar, visualize essa luz azul se derramando sobre o teu peito. Tua região abdominal, pélvica. Inspire, solte. Essa luz continua em movimento e vai descendo. Pelo seu quadril, coxas, joelhos, panturrilhas. Com muita delicadeza, essa luz toca os teus pés. E através da planta dos teus pés, essa luz deposita no solo, deposita na terra. Tudo aquilo que lhe pesava a alma, que machucava o teu corpo, que te oprimia. Tudo é direcionado para que a terra transmute. E ao aterrar a tua energia, você é renovado. Cada canal de energia, cada órgão, teus pensamentos, são renovados por essa energia pura e divina. Então, inspire e solte. Porque da mesma forma que a energia terrena transmuta, toda energia densa. A energia universal, acolhe os teus desejos, tuas inspirações. Teus sonhos são acolhidos. Através da graça, do amor. E da harmonia divina. E da harmonia divina. A cada respiração, você se sente mais leve. Mais calmo. Mais consciente da sua expansão, da sua cura. E ao respirar fundo, gostoso. Sente o seu coração aberto, livre, disponível para frutificar, para receber e manifestar o melhor. Porque você merece. Porque você merece. Porque você merece. Porque você é luz. Você é luz de Deus em ação. Você é luz de Deus em ação. Purificando cada parte sua. E preparando esse mundo novo. Que abre essas portas tão abençoadas diante de você. É a vida sorrindo. É a vida sorrindo e te convidando para uma nova jornada. De braços dados com o universo. De braços dados com o universo. E com o Deus do seu coração. Então, respire profundamente. Solte. E solte o ar. Inspire. Solte. E visualize você atravessando esse grande portal que te projeta e te encaminha para essa nova vida. Onde você experimenta e manifesta diariamente a sua melhor versão. Assim é. Está feito. Amém. Amém.